A tensão na fronteira entre a Polônia e Belarus segue grande Um porta-voz das forças de segurança polonesas anunciou nesta sexta-feira a prisão de 45 imigrantes que tentaram entrar no país Os detidos, que integravam dois grupos que atiraram pedras e gás lacrybogênio, foram obrigados a deixar o território polonês Cerca de 500 pessoas tentaram cruzar a fronteira, perto de Dubeks Rekwina Pelo menos quatro soldados poloneses ficaram feridos sem gravidade Ao todo, os guardas registraram 255 tentativas de cruzamento de fronteira na quinta-feira Desde o início do ano, a Polônia diz ter notificado mais de 34 mil tentativas de travessia, tendo Belarus como ponto de partida Centenas de pessoas vindas do Oriente Médio, a maioria curdos, estão bloqueados na fronteira entre os países, onde enfrentam temperaturas congelantes A União Europeia acusa o governo de Belarus de estimular a crise como represália às sanções impostas contra o regime de Minsk A União Europeia acusa o governo de Belarus de estimular a crise como 있는데요 A União Europeia acusa o governo de Belarus de spelletras A Strax Euno Motors locais O governo de Belarus deptureondo A CIDADE NO BRASIL